Ah, seria bom se eu pudesse contigo casar Ah, seria bom minha vida ia modificar Ah, seria bom mas não posso sempre esperarei Ah, o mundo é mau e insiste em nos separar Carinho só pra você, carinho só para mim A nossa vida seria um paraíso sem fim Vivendo para o amor sem nunca ter que chorar Ah, seria bom se eu pudesse contigo casar Ah, seria bom se eu pudesse contigo casar Ah, seria bom se eu pudesse contigo casar Ah, seria bom minha vida ia modificar Ah, seria bom se eu pudesse contigo casar Ah, seria bom se eu pudesse contigo casar Ah, seria bom mas não posso sempre esperarei Ah, o mundo é mau e insiste em nos separar Carinho só pra você, carinho só para mim A nossa vida seria um paraíso sem fim Vivendo para o amor sem nunca ter que chorar Ah, seria bom se eu pudesse contigo casar Ah, seria bom se eu pudesse contigo casar